E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos Até porque os amigos que eu incentivo, vai botar o egg e passa por cima em qualquer batalha É, em qualquer batalha, mas acho que não aguenta, porque só a guima metralha, mas minha guima é P90 Cê não entendeu, agora que eu já brinco, minha guima é P90, vou ser metade, a sua é P45 Talvez porque é que vale, o meu metade vale todo o seu freestyle 45,90, esse é o tormento, não conta com o covo no cu da galinha, porque tá no 45 do segundo tempo Eita, cara, cara, speed foi esse ser, tentou guimar só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro, sem segundo e sem terceiro tempo, eu matei no primeiro No primeiro round? Com rima decorada aqui na underground, filho? Sério mesmo, mano, você que não pia, pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia Não, mas é vermelho e é azul, como é que eu copio, vai tomar no cu Só pra ir mais um detróide, agora eu mando-se fudê, era pra você seu Sonic, mas esqueceu de por... O or , or, , ou, or IN umины RP tres 2 , 1 eu forro Já tá promic real? É persiprosa? Porque com a mka fala Por isso cê é nov prosa Até porque meu mano, umbuna cor de rosa Você é o jigariça eu peneloh bicha-armosa Nã... Nã... Você não é penelohbicha-armosa Vendo você na minha frente ser a Penélope horrorosa A rima é improvisada O Sonic corre, o Knuckles maltrata Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Chamos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano, sem preconceito Cheguei hoje pra te bater, você vai apanhar do mesmo jeito Mano, você tá de viagem, não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo, sabe que é mó do bacilo Ah, para de graça meu mano, pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio, paga minha passagem Como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem meu mano, essa é a parada Esquece faca minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Pago sua passagem pra espacar MC de passagem Pago sua passagem na RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui do começo ao fim Você tá ligado, ver se incendeia Isso é postura Você acha que vou furar seu pneu na aldeia Não, você acha que foi eu que furei seu pneu Fica tranquilo meu irmão Isso é batalha, eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você, mas você tá aplaudindo o problema É seu Mas é porque esse é meu tempo Você é influencer Tony, você é exemplo Isso é batalha, eu tenho que te atacar É, você tá me roubando Obrigado Calma, 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 calma Tranquilo Eu sei, é zoeira, caralho Obrigado de coração mesmo, rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Já é MC tampilha afiado Chego fazendo me improvisar Já escolhi um mano pra poder amassar Aí desse lado Eu fiquei pensando legal Mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato E você não postou Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava eu tava me assistindo que eu penso Só que isso aqui vai ter meu fofinho E só que não é descomer a equipe Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do Rio e você é só um piste Não, eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Por que não desafiou, mano? Quando teve oportunidade Por que cê é zoado, mano? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca tô perdido meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano Dessa maneira Deixa pra que eu mesmo comece Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso Mas ele paga o pai, guardeiro E sai do meu No começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio do que tá no meu bolso Desde que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar o celular Eu não faço você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é? Só tá 1x0 Só acaba quando é hora que do jogo Tá bem, então Você vai ver o qual que é do combate Agora vai ter um jogo de fight Aí você busca rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano, sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá 1x0 pra mim E agora mais um Tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço uma bola Correr enquanto cê acha Que é o tio relando Tá te perdendo É a minha vida Porque agora o bagulho Vai ser diferente Cê acha que é bom Porque eu largou na frente De virada é bem na gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás O meu mano tá ligado O tu tá de marom Johnny tá do pick de ma bem Se eu começo a correr Eu corro mais que a bola Não é uma bolinha doida Não é um ano que se calou E se tu for zagueiro Eu vou comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor Porque é zoado Só a batida não retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater Cê correu mais que a bola Por isso que cê não alcançou O meu passo E você bateu É só os índios mais pesados Da tribo que incendei Cê é batara E o Cê é batara E o Cê é batara da aldeia Com certeza mano Eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco O rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle Que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia Com certeza mano Minha vitória já anseia Johnny desculpa de falta Que nesse momento mano É sua prima fraca Na sua mente que te rodeia E eu Vou matar esse MC Que já tá disperso Com certeza mano Ele de perdiça aberto E eu vou falar pra você Que freestyle e o rap É o que comanda o universo Mano Semana passada Você pode ter ganhado Mas você ganhou E foi com rima de caderno Com o do reto Você levou pro quarto round Hoje no primeiro round Vai pro quinto dos infernos Eu vou pro quinto dos infernos Você tá ligado Que no freestyle O Johnny é massa Eu vim mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo o momento Eu chego no freestyle Você tá batendo de frente Com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você Que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E do que tem parte Você fica pegado Fala aqui meu mano Eu passo só freestyle muito fraco Do que manda juma muito fraca E você sabe que você Não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca Que chamasse você igual na passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala de graça Meu mal namorado Você pra mim é um vacilão A batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da primeira fase Pra tu chegar tudo bem que passa Do atual campeão Então eu vou me deixar só eu te falar Porque meu mano todo se fodeu Tá ligado que bateu de frente Só que no fico perdeu No fico perdeu Na verdade mano agora cê se fodeu Porque era o atual campeão Hoje você é o passado O atual hoje nessa porra é eu Caralho Eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada Eu fico olhando com essa cara O que aconteceu Ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano Cê só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não colocar vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo deu no sol Quando eu vi a vitória antes da hora Olha o serinho de rostinha queimando Na moral nada a ver essas ideias de roga queimada Pra mim você é que é um federata Mas do nada cê puxou o assunto Apolo deu no sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso expo uma sinuca Cê tá se encasafando E nesse momento o Apolo Numa safando Eu acho que ele não entende o quesito De quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada São dois MC Escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei um agulho Que derravel com seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você Eu penso em várias batalhas Enquanto você não penso Uma rima pro Johnny Se você é um fudido Como se sente Se você é um iludido Como se sente Se pra mim cê é um erringido Prefiro ele se perde Quatro rounds seguidos Se fudeu Mentira Sua Ararima também perdeu Aero mano Não se entra perdido Como se sente você Empatrando com o fudido Eu sinto no circuito Quando eu me sinto A relação a você Só sinto muito Fracaça Fracaça Você vai morrer Vou jogar seu corpo na praça É se eu te falar Pode jogar Foi lá que eu comecei E pode deixar lá Porque cê sabe mano Do meu dia de glória Pode me deixar na praça Aqui na praça Eu tenho história É se eu te falar Pode jogar Foi lá que eu comecei Espirar seus aliados Lá você começou Mas é um frustrado Começou com a mente aberta Vai morrer de caixão fechado Tá ligado meu mano Eu nunca vou morrer De caixão fechado Meu mano Esse é o free E se você tá aqui hoje Arrombado Agradeça a mim Agradeço a você Agradeço ao bem Agradeço a todos M.T. que mandam bem Sabe por quê? Você é um escroto Agradeço quem me espia Não quem inveja aos outros É incrível Você não se quer me ganhar Com uma renda desse nível Você sabe que eu sou de um MC Pra mandar decorada no 4th round Era melhor mandar um guri Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimasolo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rimasolo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimasolo HD Aqui